Música Olá Tadeu, Adalberto, vamos então aos principais fatos que marcaram o setor policial aqui em Matão e também na região. Começando aqui por Matão, poucas ocorrências, mas uma que chamou atenção foi essa aqui ó. Um caminhoneiro foi agredido por golpes de alicate de cutícula durante uma tentativa de assalto. Esse fato teria ocorrido na madrugada desta terça-feira ali no cruzamento da avenida Taralumendes, Laerte Taralumendes, com a João Pessoa. Ocorre o seguinte, a polícia estava passando por ali, fazendo aquela ronda, aí ela ouviu gritos, né, vindo de algum lugar. Aí ela não conseguiu identificar de onde vinham esses gritos e aí ela foi até a portaria de uma empresa de suco que tem ali nesse cruzamento e o vigia falou, aqui dentro não está acontecendo nada, só se for aí fora. Aí foi no momento que a polícia olhou para trás e viu esse caminhoneiro saindo do caminhão com o braço ensanguentado, o indagado, ele disse que teria sido vítima de uma tentativa de assalto. Segundo ele, estava dormindo, bateram no vidro dele, era um rapaz, né, que o acordou e quis entrar no caminhão. Uma história meio complicada para se acreditar, mas foi isso mesmo que ocorreu de acordo com a versão do motorista. Aí esse rapaz entrou no veículo, segundo o caminhoneiro ele parecia ser um travesti e tentou tirar dinheiro dele. Como ele falou que não tinha dinheiro, o rapaz ficou nervoso e começou a agredi-lo aí com golpes desse alicate de cutícula que acertaram o seu rosto na região dos lábios e também no braço. Uma outra coisa aí que a polícia vai investigar é que o motorista disse que esse rapaz, esse suposto travesti, teria ficado dentro da cabine do caminhão durante meia hora. Então são fatos aí que a polícia vai investigar. Vamos então agora para a região, também poucas ocorrências de relevância na nossa região, mas tenho aqui dados importantes que são relativos a Araraquara. As mortes e acidentes de trânsito lá no município caíram em 35% no ano passado. Araraquara registrou 26 mortes e acidentes de trânsito no ano de 2023. O número representou uma queda de 35% em relação aos 40 óbitos em 2022, isso de acordo com o Sistema de Informações Gerais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. A incidência de mortes em vias municipais também caiu de um ano para o outro, passando de 62% para 46% do todo total. Por outro lado, o percentual em mortes em rodovias aumentou 35% de 35% para 50%, ou seja, concentrando aí metade dos casos. O InfoSiga mostrou ainda que o número de mortes envolvendo motociclistas caiu pela metade, de 16 óbitos para 8% de um ano para o outro. O mesmo ocorreu com os automóveis, que passou de 14% para 8%, ou seja, uma redução de quase 43%. Dos acidentes que resultaram em mortes no ano passado, a maioria envolveu colisões com 11 casos, seguidas de atropelamentos com 5% e choques mais 5%. No ano anterior, foram 18 colisões e 8 atropelamentos. Eram essas então as informações que nós tínhamos no setor policial aqui de Matão e também da região.